MÚSICA 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 Estamos iniciando mais um programa a Jornal Sertanejo na TV. Uma boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com gente bonita, com gente maravilhosa, pessoas dignas do nosso meio artístico. Todos são, mas hoje nós estamos trazendo duas pessoas, dois artistas aqui maravilhosos, que é a dupla, Bob Robson e a nossa Moniquinha. Né, Mônica? É uma alegria muito grande estar com vocês nesta tarde. E quero dizer a vocês que o Nil Bernardes vai estar aqui em breve, com a sua sala de visita. E quero agora falar um pouquinho com o Bob Robson. Boa tarde a todos. A tarde a vocês, né, que é a todos. Todos eu já falei. Boa tarde a você, boa tarde ao pessoal de casa, boa tarde com muito carinho do Bob a todos vocês. E o Robson? Oi, Maria. Boa tarde, muito especial a você, a todos os seus milhares de fãs, por todo lugar, telespectador que está em casa. Abraço, boa tarde do Robson. Que alegria ter vocês aqui de novo, né? A alegria é nossa em poder participar do seu programa, que é sempre muito legal, muito gostoso. E vocês começaram em que época? Nós começamos em 82, Bob Robson, os irmãos Bob Robson, onde gravamos o primeiro disco, foi Toalha de Banho. Em 82 também iniciou o Jornal Setanejo. É, e eu me lembro até da casa, até do local onde era, no apartamentinho, tinha um corredorzinho, lembra? E a gente ficou muito feliz em poder vir aqui visitar você. Vocês gravaram quantos discos? Na época era do vinil, não é isso? Nós gravamos seis vinils, né, na época. Nós demos um break na carreira, foi em 89, né? Em 90, nós demos um break na carreira. Ficamos durante todo esse tempo parado. Voltamos a gravar agora, há pouco tempo, quando tivemos o seu programa anteriormente. E foi alguns anos parado. E assim mesmo, a gente voltando, sente uma recepção muito grande pelos nossos fãs, o pessoal que nos aguardou por cantar num estilo diferente. E a gente fica muito feliz. Eu quero mandar um beijo, um abraço a todos os nossos fãs que têm estado lotando a casa onde nós temos cantado. Pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul. Pessoal que a gente esteve em Santa Catarina. Todo lugar, todo lugar, uma recepção muito maravilhosa depois de tantos anos parado, 20 anos parado. Que legal. Porque quem lançou dançando no palco, cantando, foi vocês. Hoje o pessoal está aí com as músicas dançantes, mas quem lançou foi vocês. Nós marcamos muito pela dança. Bob Robson, a dupla que dançava. Os bailarinos da música sertaneja. E a gente marcou tempo, marcou uma época de 80 para frente, onde a gente começou a dançar, apresentava com dança. E isso aí foi muito bom, porque abriu esse espaço novo para a juventude cantar, dançar. E está sendo muito legal. A gente fica muito feliz de fazer parte da história da música sertaneja. Então vamos de música? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Você deita e rola, assim desenrola, seu corpo bonito. Depois de fazermos tudo, muitas horas de amor, você tão cansada. Cansados com fome, levanta o interfone em um x-salada. Cansados com fome, levanta o interfone em um x-salada. Cansados com fome, levanta o interfone em um x-salada. Cansados com fome, levanta o interfone em um x-salada. Mais valeu a pena. Cansados com fome, levanta o interfone em um x-salada. Cansados com fome, levanta o interfone em um x-salada. A ducha está quente Ao terminar Não saia molhada A noite passada Você me assustou Pois acordou Tão resfriada Também não sei por que Tirou toda a roupa E dormiu sem nada Também não sei por que Tirou toda a roupa E dormiu sem nada Dormir sem nada Assim me envenena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Valeu a pena Amor fique comigo Não deixe morrer Aqui no meu peito Tudo que você plantou Na minha solidão Você foi uma luz Quando o tempo se vejou Oh, 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 oh A janela se abriu e o amor então sorriu Mas do sul soprou o frio e o sol assim partiu E a lua então fugiu de nós Mas do sul soprou o frio e o sol assim partiu E a lua então fugiu de nós Não, amor, não vá Não deixe o nosso amor morrer assim, assim, assim Não, amor, não vá Não deixe o nosso amor morrer assim, assim, assim Amor, fique comigo, não deixe morrer Aqui no meu peito tudo o que você plantou Na minha solidão Você foi uma luz quando o tempo se fechou A janela se abriu e o amor então sorriu Mas do sul soprou o frio e o sol assim partiu E a lua então fugiu de nós Mas do sul soprou o frio e o sol assim partiu Na lua então fugiu de nós Não, amor, não vá Não deixe o nosso amor morrer assim, assim, assim Agora sou você! Não, amor, não vá Não deixe o nosso amor morrer assim, assim, assim Não deixe o nosso amor morrer assim, assim, assim Não deixe o nosso amor morrer assim, 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 assim Valeu! Lindo, 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 lindo Parabéns! Vocês... É música nova! Essa você não cantou aqui? Essa daqui ainda não Essa daqui é música nova Nós cantamos aqui Foi Toalha de Banho, né? Cantamos X Salada e Só Quero Ficar Que é uma música de dança Que a gente gravou um bandeirão universitário Com essa dança, né? Essa daí, vocês a primeira vez Essa daqui é a primeira vez Amor não vai, é romântica nesse balanço novo, né? Composição de quem? É nossa mesmo, Bob Robson Ah, vocês também são compositores É, somos Vocês tiveram um programa no Silvio Cilar Tivemos um programa no SBT Que a gente apresentava aos domingos E a música que marcou muito lá foi Vespera, né? Ela que falava assim, ó Mas marquei uma bobeira E ela como vespera Ferrou meu coração Mas marquei uma bobeira E ela como vespera Ferrou meu coração E a saudade! E o maestro Mantovani Foi o que fez o arranjo É, fez o arranjo Ele e o ADU Dos dois maestros Fizeram o arranjo do CD inteiro E está conosco É o Manto Vani Gente boa Nosso grande amigo É o nosso Manto Vani A gente vai falar com ele daqui a pouco Certo E nós vamos tomar um cafezinho com a Thaís E voltamos já já pra vocês Neografe Neografe Especialista em impressão de jornais Revistas Livros Cartazes Capas de CDs Flyers Entre outros Há 10 anos imprimindo qualidade Confiança E satisfação ao cliente Consulte-nos Temos sempre a solução ideal para o seu projeto www.neografe.net Fone 3333 2474